Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é uma mesa posta pro dia das crianças Mas esse vídeo tá muito especial, gente, por alguns motivos Primeiro, é um vídeo de collab, então assim que você acabar de assistir o meu vídeo Já corre aqui no box de informações e acessa o perfil de todas as outras youtubers Que estão preparando um vídeo muito especial de dia das crianças também pra vocês O segundo motivo é o meu convidado, gente Hoje quem vai participar aqui da mesa comigo é o Luiz Felipe Mas não, não é o meu namorado É o meu sobrinho, que é a sobrinha do Luiz Felipe, não é verdade, mas já é meu, né gente? E ele tem 6 aninhos, mora aqui na ilha também Então hoje ele é meu convidado de honra pra essa mesa do dia das crianças E pensando nisso, e também pensando em trazer uma mesa com uma proposta diferente O tema da nossa mesa de hoje é daquele canal aqui do Youtube Que é das 3 palavrinhas, que é um desenho cristão Tem até uma musiquinha que depois o Luiz Felipe cantou aqui também Mas que basicamente fala sobre Deus, que Deus é amor Então esse é o tema escolhido de hoje Vocês vão ver alguns detalhes aí no decorrer do vídeo Mas o vídeo tá muito legal Eu tô gravando aqui já essa introdução Depois de todo o ocorrido Agora é sábado, sábado à noite Daqui 10, 15 minutinhos eu vou entrar numa live pra loja Então eu gravei o vídeo antes, já tô arrumada aqui pra live E parei pra gravar a introdução aqui pra vocês também, pra aproveitar, né? E gente, o vídeo ficou muito legal Eu espero muito que vocês gostem Como eu falei sobre o tema É muito raro eu ver aqui no Youtube Mesa de dia das crianças Com um tema mais voltado pra igreja, né? Um tema cristão Que geralmente a gente vê de desenho animado e tudo mais Então dessa vez eu quis fazer diferente Foi um pouco desafiador Porque a gente não encontra tanto material do tema na internet Vocês vão acompanhar aí também como que foi Mas eu espero muito que vocês gostem Espero que se inspirem de alguma forma Espero que vocês consigam fazer uma mesinha super especial E também seja pro sobrinho, pro filho, né? Pros filhos Eu espero muito que vocês gostem Ano passado eu fiz uma mesinha inspirada na Melissa A minha sobrinha, né? Que é a filha da minha irmã Foi uma mesinha com o tema de chá das bonecas Vou deixar ele linkadinho aqui em cima também E esse ano eu quis trazer uma proposta masculina Mas que também dá pra vocês usarem aí com as meninas Até porque é um tema unissex Mas, gente, ficou tão fofinha Esse ano a gente só vai ter um vídeo de dia das crianças Mas agora que o Luiz Felipe gostou da ideia Acho que ano que vem a gente vai ter várias Espero que a Melzinha também venha pra cá Pra gente poder gravar E fazer uma mistura ali todo mundo junto E é isso, gente Aproveitem o vídeo E depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam Qual parte vocês mais gostaram Se gostaram desse tipo de conteúdo aqui no canal também Que aí a gente pode convidar o Luiz Felipe Pra vir mais vezes pra cá Pra gente gravar juntos Oi, gente Sabadou por aqui E como eu falei aí no início do vídeo O nosso tema de hoje é uma mesinha de dia das crianças cristã E eu escolhi esse desenho aqui, ó Que é o das três palavrinhas E as três palavrinhas são essas Deus é amor E aí, gente Eu peguei essas imagens no Google Joguei lá no Canva E personalizei com o nomezinho dele aqui em cima Se você olhar bem Ela não tá lá grandes coisas Na hora que eu fui imprimir Tá vendo? Tá meio manchadinha aqui Mas enfim, dá pra usar Inclusive, se alguém quiser Essa arte aqui em PDF Para imprimir Com a volta a dizer, gente Não está perfeita Mas dá pra usar Se alguém quiser Só vem chamar no WhatsApp Pode chamar no WhatsApp da loja aí mesmo Que eu envio pra vocês, tá, gente? Só vou pedir um pouquinho de paciência Porque eu tenho que fazer uma por uma E aí eu consigo também Editar aqui E colocar o nome que vocês quiserem Tá bom? Então, imprimi ela num papel mais grossinho Aqui na ilha Essa impressão custou R$6 Só que eu não vou usar ela inteira assim Inclusive, algumas peças Eu nem sei aonde que eu vou usar ainda Como, por exemplo, do nome Talvez eu coloque sobre o pretinho dele E esses daqui Que são os bichinhos Eu vou recortar São quatro Eu vou recortar E vou fazer porta guardanapo com eles E eu vou mostrando pra vocês Esse daqui A intenção era colocar num bolo Só que eu não sei se vai dar tempo De fazer um bolo E o bolo que eu tenho ali É de massa pronta E é de cenoura Não sei se ele gosta Eu sei que ele gosta de chocolate Vamos ver E aí ficou assim, gente, ó O solzinho O nome E agora eu vou cortar isso daqui E vou Colar numa fitinha Mas eu vou tentar mostrar Tentar mostrar pra vocês Já aqui na mesa Ela tá com esse trilho aqui Mas vai sair, tá? Esse trilho é o que fica Aqui na minha mesa direto Eu vou fazer com aquele Americano de malha seca Azul escuro Que eu também vou mostrar pra vocês Já, já E olha só, gente Montei aqui Como eu falei pra vocês Tô usando esse Americano de malha seca Azul Porque eu acho que ele vai combinar Com a arte que a gente fez Escolhi o prato branco Da Porto Brasil Esse modelo Roma Tô usando peças de louça Mesmo, tá, gente? Porque ele já tem seis aninhos E além do mais Ele já sabe Sentar a mesa Se comporta super bonitinho Então Não vi perigo nenhum Colocar louça de vidro Até porque É o tipo de louça Que ele usa lá no dia a dia E eu também não teria de plástico Já aqui Mas, gente Se for uma criança menorzinha Aí eu aconselho Que seja peças de plástico, tá? Porque Às vezes Ela não tem muita noção Ela pode puxar Jogar no chão Então A de plástico é mais recomendado Enfim Continuando aqui Coloquei a caneca Por achar que Fica mais prático Mas como eu falei pra vocês Ele já sabe Usar xícara Com pires Tudo bonitinho Mas É a primeira vez Que ele vai ficar sozinho Comigo Então Tô tentando facilitar Ao máximo Então Coloquei ali a caneca E coloquei aquele porta-copos Que vocês sabem Que eu gosto de usar Por baixo Já aqui, gente Eu troquei É A taça Por essa garrafinha aqui Por quê? Ele veio aqui na semana passada E ele sentou Aqui na cadeira E a minha cadeira Ela não tem um assento elevado Pra criança, né? Então Por mais que Ele já seja Um homenzinho Bem grande Aqui ainda fica Muito alto Pra ele O tampo da mesa E eu percebi Que pra ele Tomar na taça Ele teria que trazer A taça Até aqui Se afastar um pouco Pra conseguir tomar Além do mais Uma taça é pesada Gente E eu não tenho Copo baixo aqui Aí eu lembrei Dessa garrafinha Que ela tem tampa Ela veda Então ele pode balançar Não tem perigo nenhum De cair E tudo mais E além do mais Ele pode virar Ela aqui, ó Que fica bem na direção Da boca E fica mais prático Pra ele Eu acho Vamos testar Aí ela vem com canudinho Já vou deixar ela Abastecida com suco E é um charme, né gente? É uma garrafinha Meio vintage Assim E eu gosto bastante dela Ó Tem capacidade Pra mais de 200ml E aí coloquei Aqui pra facilitar E uma coisa também Gente Ele ama canudinho Então Já tem um canudinho Aqui pra Pra deixar ele Mais entusiasmado E a mesa Ficou assim É Tá faltando, né gente? O guardanapo Mas eu vou Deixar pra colocar A hora que ele chegar Porque eu quero fazer Um porta guardanapo Com ele Né? No tema Que é aquele que eu mostrei Pra vocês E aí eu vou deixar Pra gente fazer juntos Agora eu só vou montar Aqui mesmo Colocar Alguns dos alimentos Que Eu já deixei Separado ali Vou mostrar pra vocês Também E daqui a pouquinho Ele chega Olha só, gente Montei uma tábua Aqui Com coisas Pra ele brincar Depois que ele comer E tudo mais E aí eu imprimi Os desenhinhos Com o tema Coloquei aqui Meus lápis De cor É meu mesmo Tá, gente? Eu gosto É Então coloquei aqui Aqui tem umas massinhas Ó Que tava Na lembrancinha Da Rebequinha Que Aquelinha tinha me dado Aí eu vou deixar Aqui também Achei que Ficou bonitinho Veio as massinhas E os cortadorzinhos E fiz E fiz Esse topper Aqui também Com Aquela imagem Que tava impressa Gente, eu coloquei Fita crepe Mesmo E o palitinho De papel Por enquanto Ele tá aqui em cima Mas eu vou ver Se eu acho Algum lugar Pra deixar ele De pé Sabe? Tipo aqui no meio Talvez eu faça Um arranjinho Com algum verdinho Pra ele poder Ficar de pé E por enquanto Tá assim Vou montando Aqui E vou mostrando Olha só Gente, deu certo Coloquei naquele Verdinho maior E eu vou deixar Ele aqui no canto Da mesa Pra não ficar Atrapalhando Aqui a nossa visão Ainda mais Porque eu coloquei Uma mesa De frente Um lugar de frente Pro outro E ele é pequenininho Então o negócio Desse aqui Ia com certeza Bloquear a visão dele Aí eu vou montar Ali no cantinho Vou deixar Essa massinha E vou Os lápis Gente, eu ainda não sei Se eu vou deixar Nesse copo Eu vou ver se eu tenho Algum pote Que seja baixo Pra ficar mais fácil Pra ele também Mas vou deixar Um cantinho ali De brincadeira Pra ele E do lado de cá Assim eu coloco As comidas E tudo mais Olha só Gente, troquei Coloquei nesse Pote de acrílico Quase que coube Mas aí ficaram Meio de pezinhos É bom que ele tem Uma visão melhor Das cores E acaba Ficando mais Colorido E aí ficou Assim É dia das crianças Então tem doce Mas não vou colocar Essa quantidade Toda na mesa Inclusive nem era Pra eu ter comprado Tudo isso Mas é porque eu comprei Na americanas E quando você compra De mais quantidade Acaba saindo Num preço Bem melhor Então vamos lá Aqui eu pretendo Fazer uma tábua De doces Por isso que tem O marshmallow Tem essa fina Aqui também Que vai ser O nosso arco-íris Que tem tudo a ver Com o tema Tem dentadura Tem amorinha Tem mini óleo Eu não sei Se ele gosta Bisa Eu sei que ele gosta Tortuguita Eu sei que ele gosta Sei que ele gosta Desse biscoito Aqui também E comprei Maçã verde Que é a fruta Que ele mais gosta Comprei também Pão de forma Porque ele gosta Com pão quentinho Sabe Igual eu Na panela E enfim Vou organizar Tudo isso aqui Aí eu comprei Esse biscoito Que ele é uma delícia Vocês já devem Ter visto por aqui E comprei Esse piraque Aqui também Que parece ser gostoso É Enfim Vamos ver Se vai dar certo O que eu quero fazer Bom gente Então vamos começar Peguei essa fina Aqui Que são esses Tubetezinhos Coloridos Gente Foi uma saga Pra achar Essa fina Aqui na ilha Eu rodei tudo 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 Eu achei só Nas lojas americanas E eu vou fazer ela Como se fosse um arco-íris Porque lá em Gênesis Vocês conseguem Encontrar lá também Que o arco-íris Significa a aliança De Deus Com o povo E como a nossa mesa É nesse sentido Das três palavrinhas De Deus E amor E tudo mais Eu achei Que ficaria Super legal Além de ser Colorido Ainda Traria Uma simbologia Super importante Então Vou usar Ele aqui E vou Literalmente Tentar fazer Um arco-íris Vou tentar Fazer nas cores Certinhas Porque o Luiz Felipe Sabe as cores Do arco-íris Na ordem Gente E eu não Eu não me lembro Bem Mas Tem umas cores Repetidas Aqui Vou montar De um jeito Coloridinho Ver o que Que dá Aí Gente É só você Meio que Ó Deixar ela Meio tortinha A única coisa Que eu sei É que o roxo Vem primeiro Então Eu vou colocar Os dois roxos Juntos Ó Aí é só você Deixar ele Assim Bem no Formatinho De um arco-íris Que dá certo Aí Gente Aqui Pra não ficar Esse acabamento Tortinho Eu vou usar Esse marshmallow Branco Pra simbolizar A nuvem Ai Gente Que bonitinho Ó Que gracinha Aí Agora Eu vou colocar As tortuguitas Aqui Pra representar Os animais É Gente As dentaduras Não é pra representar O homem Não Mas até que Faria algum sentido Mas eu vou colocar Acho que só As tortuguitas E as amorinhas Espero que Essas tortuguitas Estejam bonitinhas Até que estão Será que Essa daqui É de outra cor Vou colocar Aqui embaixo Ai Gente Eu acho que Eu vou deixar Esse só Assim E vou fazer Uma outra Com os outros Docinhos Porque ficou Tão bonitinho Né Olha Ai Que fofo Vou jogar Esse lixinho Fora aqui E vou Deixá-la Assim mesmo Agora Eu vou montar Uma com Os biscoitos E o bis Vou abrir Vou abrir aqui Pra eu ver Como que está Como que é E não tem segredo Não, tá Gente Eu vou colocando Só Enquileiradinho Gente Esse biscoito Tem um cheiro Muito bom Meu Deus E ele é bonitinho Porque ele é Pequenininho Vou pegar Esse daqui Agora Esse aqui Eu sei que ele adora E gente Se nós Adultos Comemos Com os olhos Imagina uma criança Né E mais uma Tábua finalizada Ó gente Depois de um Tira e põe Tira e põe Da nada A mesa Ficou assim Resolvi montar A mesa Praticamente toda Pra que ele Fique Mais tranquilo Mas deixei O guardanapo O guardanapo Aí de cá A cesta de cesta De cesta de pães Como eu falei Ele gosta Do pão Na chapa Então eu deixei Ali e vou Fazendo na chapa Na hora Pra ele Pra ficar quentinho Senão fica frio E fica ruim Ali tá A tábua E ele E ele também Não come besteira Assim em casa É só Hoje mesmo Um dia do ano Aí porque é um dia especial É dia das crianças Só por isso Tá Aí aqui eu coloquei Essa bandeja Que vai entrar o café Coloquei essa garrafa Branca Com o passarinho Na ponta Aqui tem açúcar E aqui tem Essa leiteirinha Que é como se fosse Uma caixinha de leite Que eu acho Ela super divertida Acho que ele vai gostar Também E coloquei Esse guardanapo Pra decorar A bandeja Vou mostrar pra vocês Agora do outro lado Ó Já de cá Como eu falei pra vocês Eu deixei essa tábua Com os lápis de couro Desenho A massinha Os Cortadores E por que a tábua Gente Porque ele pode Colorir aqui em cima E também se ele quiser Brincar com a massinha Ele pode brincar Em cima da tábua Não vai sujar nada E ele pode brincar À vontade E aqui eu deixei Os verdinhos Com o Topperzinho De Deus e Amor Ali no barquinho Ó E ficou assim Agora eu tô esperando Ele chegar Deve tá chegando já Pra ele me ajudar A finalizar Aqui E pra gente Comer Obviamente Porque assim Eu tenho 32 anos Mas eu gosto Tudo que tá aqui Na mesa E essa ficou A visão geral Gente Tô aqui na expectativa Pra ver se ele vai Gostar ou não Confesso que tô Mais nervosa Esperando ele Do que se fosse Pra esperar um adulto Mas Até porque A gente criança É sincero Né Vocês sabem Se ele não gostar Ele vai Ele vai falar E olha Que ele ainda É discreto Se eu perguntar Ele se ele gosta Eu acredito Que ele Vai dar Tipo Uma disfarçada Mas dá pra saber Quando ele gosta De algo Jogou ou não Mas enfim Gente Ah Coloquei a maçã verde Aqui também Uma em cada lugar E é isso Olha Foi uma mesa desafiadora Viu Mas espero que vocês Tenham gostado Assim que ele chegar Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Brincar Caraca Tia Até ela Acerta O meu biscoito Favorito Qual que é Seu biscoito Favorito É Esse aqui Ah Tem mais coisa Ainda Que a gente Vai colocar Na mesa Tá faltando Um guardanapo Pra gente Mas você Que vai me ajudar A fazer Topa Eu gosto de ajudar Minha mãe E aí eu posso Ajudar a senhora Também Eu sei Ajudar a minha cozinha Ai que tudo Poxa Eu até gosto Desses Caraca A senhora fez Um arco-uíde É Fiz Essa mesa Demais Ai obrigada Gente Nem foi combinado Tá Peguei a câmera Aqui Liguei Porque ele tava Muito empolgado Bora montar O nosso porta guardanapo Então Então Felipe O nosso Como você viu Que a tia já fez um É o nosso porta guardanapo Esse é de elefante Né Exatamente Agora a gente vai fazer E você vai ensinar Pro pessoal também A fazer O de Elefante Esse Que bicho é esse Elefante Não Elefante é esse Leão Exato E esse Macaco Exatamente Aí é super simples Ó Eu vou fazer um Você vai fazer no outro Vou te dar um Qual que você quer fazer O do macaco Ou o de leão Leão Ele é o meu animal favorito Então tá Aí já tem o nosso guardanapo E a gente vai colocar Por baixo Pode pegar aqui o chão Aqui Isso Aí a gente vai dobrar ele aqui em cima Pra fechar Você consegue Aí a gente pode chegar pra cá E aí a gente vai dobrar o outro por cima Olha E tá sobrando um pedacinho A tia vai cortar A tia vai cortar pra ti Só cuidado Deixa a tia chegar longe de você Pra não ocorrer nenhum acidente Não Eu já Eu já meço com a tesoura Já Eu meço com mais Até agudas Já sei mezer com a tesoura A tia nem sabia É Mas só que eu Mas só que eu não uso Muito Só por causa que Eu tenho medo também De machucar Entendeu A tia cortou o dedo com a tesoura Semana passada Tem que ter cuidado Ó Esse daqui é uma cola Cola? Já tinha visto cola assim? Uh-uh Então Aí agora Eu já vi Eu só vi uma cola dessa pequena Desse tamanhinho Tem lá em casa Mas aqui Não tem desenho desse Esse daqui Ah, tem o macaquinho também Eu acho que esse é de criança, né? É É de criança Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colar Essa fitinha aí, ó Aqui em cima? Vamos tirar do guardanapo Pra ficar mais fácil Pra você? Sim Ó Aí é só você passar a cola aqui E colar Quer fazer? Pode fazer Vamos começar com o azulzinho primeiro E depois a gente cola o leão Mas pra cá Senão não vai colar Porque aqui É essa bordinha que vai colar Tá vendo? Pode passar nessa daqui Isso daqui? Uhum Pode passar sem medo Não tem problema de sujar o módulo com a cola Ah, não sujei não Suja nada De nada Eu já sou bom Só sujei um pouquinho Depois a gente limpa Não, já saiu a cola Já? Não pode limpar não E agora a gente vai colar o leãozinho aqui em cima Como o leão faz? Ah Ah, muito bom E o macaco faz E aí é só passar a colinha aí no meio No meio Isso Pode passar mais Aê E agora é só colar o leão no meio Tem só você no primeiro que eu tenho que colocar o leão assim Isso Olha só Mas tia Como que a gente vai colocar agora? O guardanapo A gente vai encaixar ele aqui dentro Olha Parece como um quebra-cabeças É Quer fazer o de macaco? Bem Eu acho que é melhor Colar primeiro, né? É A tia tá esquecendo Você quer colar? Vamos fazer como que a gente fez do tia Exatamente Ops Machucou? Pode fazer Hum A gente Passar Do outro lado Ah, pode ser aí também Faz sentido Não, mas desse lado eu acertei Acertei Foi? E agora a gente cola, né? Foi Eu não sujei o móvel de novo Mas você tá muito esperto Acho que vai ter que passar mais cola Aqui na pontinha Eita Lili É o mais triste É É o mais triste É Meu avô ia esquecer A gente passar muita cola Fica O avô Luiz Sai Lindo, meu É assim Não ficamos Ah, é verdade Se passar muito vai sair É, mas é que Essa cola não funciona não Tia, agora Você pode colar o macaquinho Igual você colou o leão Não, não Não? Não A senhora você esqueceu A cola A cola Verdade Senão o macaquinho vai cair Se levantar O lula aqui Senão Com certeza, né? Exatamente A tia A tia tá lerda Eu não tinha uma senhora assim não Tá bom Desculpa Eu passei cola pra ficar igual do tia Muito bom Porque aí não ia ficar muito igual Vamos colocar então o guardanapo Sim É como um quebra-cabeça Existe E aí, gostou do nosso porta-guardanapo? Sim Ó Tem aí de elefante E tem aqui o de girafa também Que a tia te deixava Pronto Mas e meus animais favoritos São esse, esse Esse e esse Todos, então E qual que você vai querer colocar no seu lugar? Olha, eu gosto o que é mais O que é mais O do leão Ele é mais favorito do que todos Certo E qual que você vai colocar no lugar da tia? A girafa Ah, então bora lá Olha só, gente Já tá sentadinho Ah, você gosta de pão quente, né? Na panela com manteiga Pão quentinho Às vezes Hoje você vai querer pão quentinho Não, né? Tem muita coisa gostosa aí, né? Então tá Então vamos sentar Pra gente Ele já tá no lugar dele A tia vai sentar aqui E como que a gente faz Toda vez antes que a gente Vai comer Ora Ora E você quer mostrar pro pessoal do canal Como que você ora? Então pode começar Papai do céu Muito obrigado Por essa comida Muito obrigado Por tudo Muito obrigada Por a gente estar aqui Muito obrigada Por esse alimento Muito gostoso Avisso as crianças Que não tem nada pra comer E lá na rua O abençoe E cada um O abençoe Todas as crianças Que estão passando fome Na rua E seja E abençoe O nosso alimento Abençoe Tudo Em nome de Jesus Amém Amém E agora a gente vai atacar Essa mesa, né? É Eu vou atacar o arco-íris Vou atacar Garulho Vou atacar isso Vou atacar o biscoito Até Ah, muito bom Então bora lá Tia vai te servir Eu vou até atacar O ar da None Ah, muito bom Até as uvinhas O arco-íris Ha, mexi Música 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 Oi gente, voltei por aqui. Já acabamos com a nossa live. Nossa live encerrou tem alguns minutos já. Já são quase 10 horas da noite, inclusive. Já estou aqui com essa cara de cansada. A voz já está meio que sumindo também. Mas eu queria vir aqui porque eu não consegui falar tudo o que eu queria no começo do vídeo. E eu queria vir muito aqui para agradecer ao meu sobrinho Luiz Felipe Felipinho. Que quis vir aqui em casa gravar esse vídeo comigo. Porque sim, gente. Eu perguntei para ele se ele gostaria de participar. E ele disse que queria. Também agradecer a mãe dele, a Josi. Que confiou ele a mim. De deixar ele aqui sozinho comigo para a gente gravar esse vídeo. Foi muito gostoso, gente. A gente ficou aqui. Eu não sei se eu consegui gravar para vocês. Porque eu acho que eu perdi uma parte do vídeo que eu estava gravando. Mas eu sentei com ele nesse chão aqui, gente. Foi o momento que eu consegui realmente relaxar hoje. Que foi a hora que a gente estava brincando com as massinhas e de colorir e tudo mais. Então foi uma tarde muito legal. Minha cunhata falou que ele chegou super empolgado também lá. Então acho que ele gostou. Eu também gostei. Então recomendo para vocês aí que às vezes não tem filhos. Mas tem sobrinhos. Fazer uma tarde aí com eles. Às vezes pegar os filhos dos seus vizinhos também. Gente, é muito gostosinho. Porque às vezes criança, elas trazem uma paz para a gente. Que é difícil no dia a dia a gente parar. Sabe? Para parar. Só parar mesmo e curtir aquele momento ali. E hoje eu consegui fazer isso com o Filipinho aqui. Olha que é uma criança, né gente? A gente falar que conseguiu relaxar com uma criança é difícil. Mas eu confesso que eu consegui. E foi muito bom. E também, gente, tenho que ressaltar a educação desse menino, né? Porque vocês vão ver no vídeo. Viram no vídeo, né? Que é uma educação fora do comum. Ele é super educadinho. Super bonzinho. Super fofo. Eu sou apaixonada por ele. E é isso, gente. Obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau